Olá pessoal, bom dia, bom dia, manhã de quinta-feira, céu nublado em Criateus. Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas têm questionado sobre o Giliard. Giliard ficava aqui, na avenida aqui de fronte ao posto Beira Rio, o Giliard da borracharia ambulante. E ele ficava nesse ponto aqui, aqui próximo a essas carnaúbas, aqui de fronte a Brasil Eco Diesel. E o Giliard saiu daqui. O que que acontece? O pessoal da prefeitura falou com o Giliard e pediu pra que ele saísse desse local. A entrada da cidade é muito perigoso também, ele ficava com a família nesse local. E pra evitar acontecer alguma coisa grave. E daí, a informação que chegou pra nossa reportagem, que a prefeitura não deixou o Giliard desabrigado. Então, nós vamos mostrar aqui a nova localização, onde está o Giliard. Claro, ele trabalha ainda com a sua borracharia ambulante. Você entra em contato com o Giliard. Ele vai pegar o pneu do seu veículo, consertar o pneu em qualquer ponto da cidade. Mas ele não está mais ficando nesse ponto aqui, de fronte ao posto Beira Rio. Ele está agora em outro local. Nós vamos já já mostrar a localização. Então, vocês saindo aqui em direção ao centro da cidade de Crateus. Nós vamos já já mostrar aqui onde está o novo ponto do Giliard, da borracharia ambulante. É aqui na frente logo, ó. Passando aqui na rodoviada dos pobres. Passando aqui na rodoviada dos pobres. Vamos passar aqui no Café a Jato. Meu amigo Olavo. Está aqui no Café a Jato. E é logo ali adiante, ó. Depois desse semáforo, do lado esquerdo. Ou seja, ele está aqui próximo à borracharia 24 horas. Próximo à borracharia 24 horas. Está bem próximo ao posto único. É a nova localização do Giliard, da borracharia do Giliard. A prefeitura alugou um quarto para ele ficar, viu? O prefeito vai pagar seis meses. Seis meses o prefeito vai pagar para o Giliard ficar aqui nesse local. Olha só onde é, ó. Aqui, ó. Aí amarelo. Esse amarelo aqui, ó. Aí o meu amigo Giliard. Giliard, como é que está aí, Giliard? Está aí o amigo Giliard, já está ali. Vem aqui, Giliard. Giliard está aqui em novo ponto. Algumas pessoas questionando aqui. A bacada é o Giliard. Saiu da... Saiu do ponto ali. Não está mais ali no Fandilbeira aí. Giliard, você agora está nesse ponto aqui, na avenida. É, agora eu vou... Giliard, mas você continuou fazendo todo o mesmo trabalho, né? Que você estava fazendo. É na bosta de ambulância, né? É só ligar, né? Eu continuei fazendo do mesmo jeito. É só ligar. É. Aí os fiscais foram lá e pediu para você sair. Aí o lugar é esse ponto aqui, não é isso, Giliard? É, a primeira vez que eles foram lá, rapaz. Aí eu falei assim, rapaz, como é que vai dar certo agora aqui? Porque se eu sair daqui, teria que falar de filha a família. E as outras... Sobrevindo a esse trabalho, né? É. Aí, rapaz, mas de qualquer forma tem que sair. Rapaz, não vai dar não. Aí ele saiu e foi assim, boa. Da próxima vez que vinha, era dinheiro com proposta aí que... Que é... Que podia... Que é... E eu arranjar esse ponto. É, arranjar um... Eu podia arranjar um... A farafoes lá para poder... A prefeitura alugar um ponto pra mim para poder sair. Aí foi que eu... Aí você não está certo. Aí de outra vez foi o rapaz lá e assim... Eu podia passar um ponto e alugar um ponto. Aí foi que... Você conseguiu isso aqui, né? Ela estava de olho estilado aqui, toda a vida passada... Aqui, ó. Estava o... Estava esquecendo só o R ali do Gilear. Eu mesmo, pai. Esqueceu o R. Então, pessoal, o Gilear continua atendendo. Aí... Aí deu certo aí. Alugado para mim aí sete meses aí. A prefeitura alugou sete meses aí. Aí depois de sete meses... Aí... Vai ver como é que vai, né? Se quiser... A gente está vendo esforço de tudo para poder manter a ilha. É. Mas... Sabe quanto é o aluguel aí, Gilear? Rapaz, a prefeitura conseguiu... Alugar ainda... Um sete meses por trezentos reais. Trezentos reais. A mulher foi clara comigo. A mulher foi bem clara comigo. Passando sete meses... Depois... Depois de passar sete meses vai continuar normal. Uns quatrocentos reais. Aí é, né? É. Certo. Aí por isso que eu digo. Pronto. O Gilear continua atendendo. Chamado. O telefone, o zap aí. É... Nove, nove, dois, sete, dois... Oito, sete, meia, meia. É o Pix e o WhatsApp. Portanto, está aí, pessoal. O Gilear está aqui em novo endereço. Aqui próximo a Corraxar em vinte e quatro horas. Pronto também ao Posto Único. É só ligar que o Gilear chega na hora. Um abraço, pessoal. E aí E aí E aí E aí